They gave me my heart They gave me a lot of cuts Because if not the video would be one hour I was looking for the stuff I explored two times Two times the same place But then I was taking part by part I was understanding where I have to go And what I have to do So don't forget to give me a like If you're on the channel Chega de enrolações Na verdade I could even enrolar Because the video Ficou curto mesmo I don't remember where we stopped I remember that we killed a chef If I don't remember It was an abelha I don't remember So don't forget this game I think I hope Let's see Let's see What we have here Nothing Ok Só perdi tempo Ai verdade Tinha alguém Aqui velho Tem alguém chorando E alguém rindo Essa pessoa rindo deve estar fazendo alguma coisa com essa outra pessoa Eu vou tentar descobrir o que tem que fazer aqui e já volto porque senão o vídeo vai ficar muito grande Tá bom eu achei um caminho que eu nunca vi Finalmente né Como é que eu nunca... Ah novamente Nessa rocha Nessa rocha Tá tudo bem Acho que eu não... Tá como é que eu faço Peraí Se ela disse novamente Então eu já vim aqui Eu vou procurar mais o que fazer gente Caramba galera Eu achei um lugar Calma aí Baixando o microfone Agora foi Eu achei um lugar aqui Tava andando do nada Olha onde que é Olha isso Nunca tinha visto vindo aqui Visto também né Aí Ué Dá pra vim aqui não? Ahn Não Tá eu vou ver o que tem que fazer e já volto Não sei se era pra vim aqui mas eu achei um novo caminho Como Não Só Só fui andando Ah não Que isso? Matei Relaxa Ai Calma Eu sei que tem um banco por aqui mano Sai Sai Aqui tem como vim Eu quero saber onde é que tem um banco Ai Foi Dali não vai me afetar Ai Veio sim Calma mano que eu ia saber onde é que tá o banco mano Que eu sei que tem um banco por aqui Ochi Ochi Eita Foi Foi Eu quero pegar esses bagulho Foi Ahn Não 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 Ah Quase Quase Relaxa Ochi Ochi Que aquele bicho Então eu quero banco mano Eu sei que tem um banco por aqui Pera Eu vou procurar o banco de novo Eu vou pausar Só Só porque eu pauso eu acho banco Ok Não De boa Quebrar essas lâmpadas aqui Aqui Tá Uhum Não tem nada aqui Ok Olha Olha o mapa Não Eu ia falar Olha o mapa Achei coisa nova E aí Oh Que isso Como é que eu vou lá Meu querido me ensinem aí Você acha que eu sei onde é que é pra ir É cai aí Eu não vou lá não Ah não Oi Quase Quase Ok Relaxa Tá É pra ir lá mesmo Onde eu derrubei o bicho É E eu caí em cima dele Ai não Não veio pro G Ok Relaxa Vambora Ah Quase Achei que eu tinha caído na água Ok né Ele atira coisa? Não Ele só dá um teste mano E aqui tu Opa Ah Vem cá mesmo Vem cá Ah velho Eu vou atrair aquela moça mano Já vou Gente eu achei um boss aqui Que tava com esse cara aqui Eu não sei o que que é Eu já não gosto daqueles bichão ali Eita Calma Eu já não gosto desses bichos pequenos Imagina o chefão Calma que eu vou salvar ele Eu não achei aquela menina Tipo eu tava seguindo ela Toma Toma Errei Ele vai me matar É claro Morre Espera Eu errei de novo Calma Uma hora ela vai descer Não Ah não acredito Bati Tá Eu achei que Quando ela grita eu acho né Olha lá Dá pra atirar Agora era um momento bem bom Acertou 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 Errei Eu vou bater nesse bicho Ah Ah Meus cachorros começam a bater Atirar Matei Vixe o chato Foi Nossa Achei que eu tinha tomado dano Ai ai Que isso? Não sei como ele derrotou Ai Eu ataquei sem querer Ai Eu não quero morrer Aconteceu Realmente Ah não acredito Ai Foi 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 Calma Espera Não Não Nossa que susto Ah Mas ela anda e eu tomo dano por causa do Não Desculpa pelo áudio deve estar ruim Mas eu consegui derrotar ela Ah Tinha Conseguido derrotar ela Até ganhar umas conquistas E o que eu ganhei? Manto da Mariposa R2 Ok Vamos ver o que eu ganhei Não é isso Tá Pelo Mano que eu ganhei Uou Uou Que isso? Vou morrer Morre Já era Hum Eu e mais um corpo ai Vamos lá O áudio deve estar ruim Porque tem um ventilador Tá muito calor aqui Não tem como Não sei qual que é o R Qual que era? Que ele queria que eu apertasse R3 né? Mas acho que eu tô sem Key Vamos falar assim R2 Ai que burro Ai que burro Dá zero pra ele Então é Quase Então é assim Ó Bela habilidade Tá Eu vou pegar mais Key Deixa eu só fazer uma coisa Vou procurar mais pessoas aqui Pra conseguir Key Eu queria mostrar pra vocês como Eu derrotei ela Mas tinha o Tipo assim O ventilador ia Arruinar meu áudio Que ele tava bem na minha cara Aí eu coloquei ele mais um pouquinho pra Longe Vou pra descansar? Ah Chequei point Tá Agora eu quero ver o meu mapa Olha isso Manda eu vir ali Tá Eu vou pular tudo isso E aí você tem alguma coisa pra me dar? Vender? Sei lá Tá Não tem nada pra vender Ah Tem um chefão esse daqui Chefão tipo Barra Não Sabe Bem difícil derrotar ele Vem Vai atacar e bate Ó a gente vai Bater no escudo dele Vai Opa Ó Bater no escudo Aí ele voltou Aí vem Bater no escudo Ele vai Vem cá Vem cá Ah Ô louco Toma Toma Tomei Que paciência agora Esse bagulho Tá Tem uma coisa pra cá? Acho que não Não Vou procurar o que tem que fazer aqui Já volto De novo Né? Aí galera Agora dá Aê Lembra que a gente Vem aqui Eu não lembro se a gente via Não tava conseguindo vir aqui Mas ó Agora a gente consegue Mas vamos ver o que tem Uma pessoa rindo aqui Qual é a graça? E aí qual é a graça? Que que é? Ai meu Deus Ok Uhum Tá aí você não vai me dar nada Ah Ô Tá Eu vou ver aqui Deixa eu ver Esse daqui Goteja sangue vital Ah E certamente irá melhorar Ah mano eu tinha muito dessas moedas aqui mano Tá vai Vamos ver Quanto estiver 5 amuletos Ah tá Esse daqui então a gente não consegue desbloquear Tá Enquanto isso nós temos Foco 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 rápido Ah Um Conjunto centro de adorável Não é Tá bom Ouvi dizer que você é focar em Isso é algo que você Está interessado Você deve levar Esta beleza pra casa Não tá falando o que que é Você aprendeu em qualquer magia Você deve comprar este amuleto Ouvi dizer que fará um feitiço com Muito mais forte Ok Ah Eu amo Tá Uziu poderá ficar Firmemente no lugar e balançar seu pequeno ferrão Esse amuleto com você De repente poderá alcançar seus inimigos de longe Isso daqui é interessante Tá Então Ela simplesmente estava rindo Por causa dos amuletos Ah não sei o que que eu só faço Agora o mundo não se mova Para a vida de apenas um drone O que vai virar por você Não é nada Tchau 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 Tchau